Olá! Seja bem-vindo ao canal Matematicanda. Vamos continuar nossa sequência de resolução de raciocínio lógico, seguindo sequências lógicas, símbolos, figuras e caracteres. Vamos resolver uma questão bem recente, uma questão da VUNESP, que caiu agora recentemente no TJ de São Paulo. Vamos com a gente! Observe as quatro primeiras figuras de uma sequência. Então, ele já está pedindo para você observar essas quatro primeiras figuras. Figura 1, figura 2, 3 e 4. Em cada figura contém cinco símbolos. Então, a gente conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada uma delas tem cinco. Se você for contar a figura 2, tem 5 a 3 e assim sucessivamente. Nessa sequência, as figuras 5, 6, 7 e 8 correspondem, respectivamente, às figuras 1, 2, 3 e 4. Assim como as figuras 9, 10 e 11 e 12. E assim por diante, mantendo essa correspondência. Então, nesse enunciado, a gente já percebe que isso aqui são sequências. A gente pode chamar sequências cíclicas. Pronto! Isso é importante a gente observar. Sequências cíclicas. Continuando, com relação à ordem dos símbolos, o primeiro dessa sequência é paus, o oitavo é copas e o décimo quinto é bola. E assim por diante, nessas condições, ele quer saber de você o centésimo octagésimo nono símbolo. Pronto! Então, a estratégia era perceber isso, que elas são cíclicas. Então, como é que a gente vai perceber aqui? Ela não vai se repetir de 5 em 5, como está enunciado aqui na figura. Ela vai se repetir de 20 em 20. Por qual motivo, né? A gente percebe que são 4 figuras, mais 4 figuras. E cada uma vai ter quantos símbolos? 5 símbolos. Então, tinha que perceber esse detalhe. Então, você vai ter um total de 20 símbolos à sua sequência. Pronto! Por que isso? Já que ele quer saber o centésimo octagésimo nono símbolo, você vai basicamente pegar esse número, essa posição que ele está te pedindo, e vai dividir pelo número de símbolos que tem em cada cíclico. Então, 189 dividido por 20, a gente coloca aqui o 9, 9 vezes 20, 180, resta 9. O importante para a gente é esse resto. Quer dizer o quê? Vamos observar. Quer dizer que a centésima octagésima nona, você vai ter 20 em cada ciclo. E são quantos ciclos? São 9 ciclos. E vai restar 9 símbolos. Então, a gente começa a contagem daqui. 1, 2, 3, 4, 5, continuando. 6, 7, 8, 9. Então, pronto. Aqui a gente determinou o nosso símbolo que foi pedido. Justamente aqui, 189 é o símbolo de espadas. Espadas. Com isso, a gente vai marcar o item D, D de Deus. E aí? Gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, deixe o seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário aqui abaixo. Não esquece de seguir nossas redes sociais. Inscreve-se no nosso canal. Não esquece de seguir nossas redes sociais.